I II uuuh I I Para mãe eu tô Drogoegeiro Vai vai vai! Ô ô ô ô ô Ó HOou Ó o Bruno eu tava no chão Oh, 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 oh Oh, oh, vai o campeonato E o Bruno Tava fazendo minha canção lá em cima do carro Traque, traque Era Tô gravando ainda